O estilo não se empresta em nada Tem sentido a tua falta, meu papo o sabe Se podes ou não podes, tanto faz Se podes ou não podes, tanto faz Experimenta sair um pouco, custava um tempo Na rábida para os ninhos, meu rapaz Amanhã é friado, em pai o pires a goza O teu ouvido roco-moco em água ras O teu ouvido roco-moco em água ras A multidão na rua é zero Ove-se a banda, tu canto é me afiar Vai o Borges e o Pinoxia e me diz Me vais balançando A revolução é pra já Vai o Borges e o Pinoxia e me diz Me vais balançando A revolução é pra já A revolução é pra já A volta é trocada, o canto na varanda Derrota é batida para a loura Sobe-nos um furo, o cinto aportado É já primavera, a mar não é por cá Na fim da da saia, a lagartixa vive E o dia alegre, a nossa espera deve Estamos na seca, a paz é pouca Dorme uma soneca, a dia louca Limpo o estufado com esse spray Amanhã é dia de dança em bem Põe nessa boca uma chupeta Amanhã é dia de dança em bem Amanhã é dia de dança em bem Aplausos 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 Aplausos